Música Bruna, ô Bruna, ô Bruna, ô Bruna, ô Erika, ô Erika, ô Pai, Música Não, Nilda, senta aí, começou já, começou já, o negócio tá aqui já, ô Não, não pode falar, é só no movimento, mas vai que é uma arma mais poderosa, Erika? Não, pode só, ô gente, quem for acertado tem que morrer, hein, e avisar, hein, pode brincar, não, né? Não, não Olha a mulher pra Bruna Calma, filha E, Deus eu penso que, Deus eu penso que ele sai matando assim a torto e a direito Não, ninguém morreu, hein Não, ninguém morreu, hein Só o bandido que pisca Esse assassino tá, é, é, é É só o bandido que pisca, né Morreu, 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 morreu Só o Enzo que foi pro Beleléu, é teadora? Ai, ai Tem gente besta O negócio tá ficando tensa agora Tá ficando mesmo O negócio ficou sério, hein Aí ele quer tirar a cena Ô, mulher, pode olhar pros outros, viu Pode, tem que olhar, gente, não pode ficar lá, coisando, não E se eu morrer, como é que, bom, eu só falo que morri já coisa, né Se eu for o morredor Apaga a luz da câmera É, é, aí fica escuro aqui, ó, eu morri Eu tô achando que assim É o que, Boneta? Não, então quem tá o real assassino tá sabendo nem cá Eu acho que não Não, tá mesmo Não, tá sim Não, lógico que tá Já matou o Enzo já Tá sabendo sim, matou o Enzo Não, mas ela era bonita, agora ela é feia, mas ela era bonita A voz dela é linda Não, ela é da hora É Eu sei quem é, amor Aoe Aoe O silêncio paira no ar na sala O que está aoe? É da viva Ó, o que que acontece? Negão, negão, não pode falar nada o negócio Não, depois, 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 depois do jogo, depois Nossa, mãe, é uma pergunta É que assim, eu tô vendo tanto olhar, mas todo mundo tá olhando em mim, mãe Como é que eu? Não, é normal o negócio, é assim mesmo Todo mundo é todo mundo É Todo mundo tem que saber Todo mundo É O assassino tem que olhar pra matar e o... O assassino matou ele Ninguém que é o assassino Não, Lucas Nós só vai saber quem é o assassino na hora que ele for preso Hein? Nós só vai saber quem é o assassino na hora que ele for preso Quem matou o Enzo de Rona? Quem é o assassino, né? Ó, então o assassino sempre vai morrer também, né? Não, ele vai ser preso Porque se ele piscar pra polícia, a polícia prende ele e aí acaba o jogo As burcas da Bruna que não tá... O que não vai morrer é a polícia É É É A polícia é o único que tem imunidade na vida O assassino leva a sorte que ele não morreu Não dá outra coisa A gente a filha O que que foi? A gente a roubou Eu tava... Você roubou o que? Você matou... O Enzo, você prendeu já? Quem? Eu, a Bruna Era a Bruna? Só matou a Bruna Só matou a Bruna Só matou a Bruna Só matou a Bruna Eu tava piscando pra ela, ó o que que ela fazia Eu sei quem é, viu? Eu vi, tá? E olhava pra mim e virava... Ô, Cíntia Ô, Cíntia Ô, Cíntia, você tinha que morrer, Cíntia Eu tava mal olhando o meu pai Porque quando o Enzo morreu Ele tava olhando... Eu pisquei pra você e esqueci A minha mãe, ela também achei que era... Elzinha 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 Elzinha, Elzinha Então você matou a Bruna e ela não morreu Ela tava com colete Ah, ela tava com colete Acabou Vai, pai, ela tá rodada Vamos para a segunda rodada Aquela teve algumas controvérsias, mas deu certo A Erika era a polícia E a Bruna era a assassina que conseguiu apenas matar o Enzo Né? Com pessoas dando brecha do lado dela Duas pessoas loucas pra morrer do lado dela e nada Uma de frente É... 3, 2, 1 3, 2, 1 Não vai embora de novo, não Quem tá subindo? Eu Tô dando um clima Tem o nome da lei Ah, não De novo? Ah, não deu nem tempo Ô, Bruno, você não sabe brincar não Ô, Bruno, você não sabe matar, Bruna Ela não sabe matar Só matar logo a Cintia É Ai, mãe Eu queria descontar Descontou mesmo Vai, tira de novo, né Olha lá, hein Essa é a terceira rodada Vamos ver se essa vai mais longe Que nem foi a primeira A primeira ninguém sabia Ela demorou mais A segunda foi pabuf Foi querer matar logo a polícia E ferrou 3, 2, 1 Morri Ó É... 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 Morria! 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 Ninguém me ama isso. Era pra ser aquele negocinho do psicótico, tá parecendo aquele grilo. Sabe aquele grilinho das coisas do Youtube? Pô, né gente, pra lá tá. Olha, é barato. Eu não sei, o negão tá com vontade de matar aqui do meu lado. É só piscar, legal. É, é só piscar e bagaçar. Um olho só, por favor. Não adianta. Não precisa piscar com os três não, só um só já tá valendo. Morri! Nossa! Opa, o bandido tá aqui na sala. O assassino tá aqui na sala. O assassino tá na sala! O assassino tá na sala, hein? O assassino tá na sala. O assassino tá aqui na sala, hein? O assassino tá na sala, hein? O assassino foi a mulher! O assassino foi a mulher! A mulherzinha! Olha a mulherzinha! O assassino foi a mulherzinha gelada, olha aí! Menino! O assassino tá com medo? Tá? Tá com medo de brincar? Não disse o verdadeiro, não. É. Morrei! Não! É meu? Cuidado, Erika. Cuidado. Já foi a vez. Não, não, não pode. Não pode ser, não pode ser. Já foi a vez. Já foi a vez. Já foi a vez. É meu? Não, 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 não. Não, 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 não. Cuidado, porra. O que? O que? Robin, não, porra. Peraí, morreu Bruna mesmo? Agora é verdade, né? Baixa a cabeça, Bruna. Olha aqui. Cadê a gente que tá junto? Olha aqui. Ó, os mortos baixam a cabeça. Robin, não tem essa de combinar, não, Robin. Robin, acabou. Não tem essa de combinar, não. Você vai morrer, filho. Você vai pro Beleléu. Olha a cara da mãe. Não para de eu ir pra cá. É, cê sabe que tem uns bandidos. Será que a corda vai estourar, a dor de meninos espera? Enzo. Oi, você ainda não morreu, não, viu? Ficou aí, Enzo. É. Se eu for lugar. Morri. Porra. 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 Neuza. Neuza morreu. Não, não, normal, normal, normal. Normal, normal. Normal, normal. Normal. É do povo morto. Pera aí. Neuza, a Bruna e o Hugo. E a Erika e o Peter. A Erika e o Peter. A Bruna e eu. E Neuza. A ordem cronológica. Ficou. Será que o Zeca é a dor de ninguém? Morri. Ó. Ai, eu morri. Ai, morreu. Ai, morreu. É você, paiaça. Tá, extramelicano. Ó o pezinho, ó o pezinho. Ó o teu suspiro. Morri. Ó o teu suspiro. Quem mais morreu? O Enzo. Ai, meu deus. Não vai ter mais ninguém nesse salto, gente. Ah, vai. É o Zeca. É, mas não pode falar quem for. Eu acho que eu sei que é a polícia. É a polícia? A polícia não sabe. A polícia não tá sabendo de nada. Não sabe, velho. Ela queria ser a polícia. Ela queria ser a polícia. Ela queria ser o mesmo. Morreu. Morreu, Neuza. Morreu, Neuza. Morreu, Neuza. Morreu. 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 A Bruna já morreu. Você me ferrou. Morreu. Morreu a polícia. Mas agora você vai perder o jogo, porque agora o assassino sabe o que é você. Babacona. Que engraçada. Que engraçada. Não, não, não. Não, não, não. Agora vai terminar, quem for. Acabou? Agora começa a... Agora a polícia... Tá indo ainda, tá indo ainda. A polícia tá... Só que a pessoa vai ganhar. Por quê? Ela falou pra ele não me daria pra Bruna, mas a Bruna morreu. A Bruna tava morta. É, é polícia. Não é caça fantasmas. É... A polícia... A polícia foi mandada embora, então? A polícia foi demitida. Ô, Cintia, você está afastada do caso. Entrega seu destitivo e sua arma, por favor. Não é caça fantasma, viu? Pô, agora o assassino tá liberado. Tá liberado pra matar. Tá liberado. Tem que olhar. Quem tá vivo tem que olhar. O assassino vai... Morreu, Mildo? Morreu, Mildo? Morreu, Mildo? Morreu, Mildo? Mildo morreu. Acabou, então acabou. Não, eu não morri ainda. Só que aí, tipo... Mas tem que olhar, Mildo. Não, eu sei. Agora eu vou começar uma filma aí que eu vou ter que... Não, mas... Como assim? Filma assim, filma pra ele. Mas já sabe o que é. Como assim filma pra ele? Tá na cara. Mas já sabe o que é. Peraí, caiu meu óculos. Olha, tem como... Não, não pode. Ô, ô, não pode usar o óculos. Não pode café. Vai, tem que olhar, Tição. Eu não é. Tá na cara. Vai, Tição. Olha logo. Eu já sei. Mildo morreu. Mildo morreu. Mildo morreu. Só falta você e a Cíntia. E Cíntia. A Bruna morreu. É? A Cíntia morreu. Então, mas a Cíntia ainda tá no jogo. Só que o ladrão já sabe quem é, né? O bandido. É, já sabe quem é. Peraí, deixa eu ligar no... Ela não pode, filha. Mas não mata o meu irmão. Mas o meu pai tá vivo. Mas o pai já morreu. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Filma a Cíntia, fala pra ela que ela já entregou o distintivo e a arma. Ei, pai. Não, mas ele era quadrado. Ele não tinha muito mundo. Ei, pai. Ei, pai. Ô, o Robinho matou todo mundo. Todo mundo, mano. Não, mas sabe porque que foi coisado? Porque ele tá ali do lado da Bruna. É. Mas a Cíntia não tava assim. Olha aqui. Meu bumbum fez assim, ó. Quando eu pisquei com o Vitor, ele começou a me encarar feio. Depois que eu olhei pro Tio Dão, o Tio Dão também começou a me encarar feio. Vamos mais uma então. Você fechou? É só apertar no... É. Fazendo nada mesmo? Já tá gravando. Mas já tá gravando. Tá gravando já. Enquadra? Você sabe o que é enquadrar? É quando a pessoa tá inteira no vídeo, tá? É, tá. Aqui, aqui, aqui. 3, 2, 1. Oi, Anno. Depois você não tinha certo. Oi, Anno. Oi, Anno. Você não tem que ficar virado pros assassinos? Ah, deixa. Eu não tava brigado pra mim. Deixa que eu não bebi uma coronada. Ei. Aí ele mate você. Porque a Cíntia tem que ser assassina. Pra tá com essas... Olha a polícia. Olha a polícia. É, também. Também. Ai, meu Deus. Também. Não é possível. Vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? Morre! De novo? Morreu lá, morreu lá, Aline. A cara de morta. A cara de morta. A cara de morta. Olha aqui a cara de morta. Ele morreu com o transo e tudo. Que ódio! Como é? Morre! 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 Eu vou embora. Você morreu, Alvi? Morreu! Eu que morri, mano. Epa, sai do nome da caixão? Ó, cuidado. Esse aí tem costume de pegar o... O jeito do outro lado. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cadê o copo, amor? Prez e não ligarei. Tomou de extraída! A minha magia, a minha torre! Mas ela piscou pra mim. Ah tá, ela é policia. Ela viu? A minha magia é a primeira a me cuspir. A polícia pode pegar na travessa, tá ligado? Sabe por quê? Olha na hora que eu li pra ela. Se você é policia e você vê alguém... Tipo, Nilo tá piscando pra outro, você pode... Ah, é? Sabe por quê que eu falei pra você? Eu... Sabe por quê que eu falei? Sabe por quê que eu falei pra Nilo? Sabe por que eu acabei de piscar e tá abrindo? Eu falei, ó, eu acho que eu vou morrer. Aí eu vou... Aí eu falei, eu vou ia pra ela. Aí não é pra mim. 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 Vem comigo! Fecha comigo! E aí não é pra mim. Fica tu! Fecha comigo! Morreu, minha gom! Morreu, minha gom! Abrema na praça! Ele não tem! B schaumar minha gom! Isso que a sua porta é uma polícia daqui. Pegue essa praça! Pego esse. Pego esse, pego esse. Pego esse é fraco! Já, amigão? Bem lindo. Não deu nem tempo. Adoro comer aquele preso lá. Lindo. Se a polícia não chega... Se a polícia não chega, nós tava lindo. Morri. Já são duas mortes aqui. Morreu foi lindo. Já são duas mortes aqui no Capão Redondo. E a polícia ainda não pegou. Tem Capão Redondo, não tem? Esse aí tá um... Cereal. Killer. Cereal? Cereal killer. Cereal. Cereal. Cereal killer. Cereal killer. Cereal killer. Só se for cereal com veneno. Cereal killer. O que que você tá comendo? Eu vou olhar com gosto mesmo, hein? Eu não quero nem saber. E a Erika que risoca com o óculos da mulher gata. E a Erika que risoca com o óculos da mulher gata. Robinho, ah bom, pensei que você ia sair. Não vale deixar o recinto. Ficou qual o seu óculos, filho? Preto em nome da lei. A check-in. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a E Indian사. ENSOR! 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 Eita daqui, ó! Quem eu queria matar, eu botei! Pega essa fraga! Pega essa fraga! O assassinado já tá dentro aquela outra vez que ele foi! Eu achei que ele ia matar fulano! Caramba! Eita, caçou o bote! Pega essa fraga! A hora que eu matei aqui, ó! Ela tá pegando nada, mas eu quero brincar de novo! Vamos brincar de novo! Ela tá pegando nada igual ao bote! Igual a quem? A do bote! Ela fez prata, falei, tadinha, vou deixar comer! Vamos lá! Não, ele pista com a outra! Olha o normal! O silêncio toma conta da sala! Cri, 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 cri! Os grilos cantam lá fora! O pingo cochila debaixo de Nilda! É o cachorro mesmo! É o louco, Ivan! É o louco, Ivan! Ó! É, você tampou lá, fazendo? Chegando lá, o cachorro comeu o seu pude! Tô comendo o mousse de maracujá! E o mousse, hein? É, eu só tô esperando! E o mousse de maracujá, lembra? Duque? Tadinha! No outro dia tava até desanimado! Tava até a pampa! Ficou o dia inteiro, a pampinha! Também comeu o quê? Aqui dá quase um quilo! Deu o quê? Dava um quilo? Ah, dá! Porque ela fez duas vezes! Aqui, ó! Ninguém morreu ainda? É! O assassino tá tranquilo! Tá tranquilo! Eu tô achando... Bom! Eu acho que o assassino tá comemorando por aí! Tá com fome! Pô, tá galopando! Tá sentindo outra pessoa! Tá surfando! Galopando! Surfando! Alguém já morreu? Robinho, eu morri! Ah, o grau! Cê morreu? Por que cê perguntou? Por que cê pergunta, mané? É! Que merda, mano! Não! Não tem uma vez que eu vou ir comer, não! Sai fora! Vai lá, Robinho! Vai comer aqui! Vamos fazer essa frase! É verdade que ele morreu? Pega essa frase! Dizem que morreu! Dizem que morreu! Passar a sinta por aí! A não ser que ele morreu de... Não é, tipo assim, sei lá... Não! Tô morrendo! 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 Você tá morrendo! Não dá pra encarar, não! Tô morrendo! Não dá pra olhar! Não tem que olhar! Eu olho mesmo! Eu olho! Eu olho bonito! Isso aí, ó! Rir na cara do perigo! Eu rio na cara do perigo! Ó! 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 Se você matar a câmera, não sei se ela vai falar! Eu morri. Se fizer a carga, os negócios da touca para a frente, ele tá muito esquisito. Tô esquisito. Ô, Enzo, tem que ficar aqui, viu? Não vai ficar lá não. É, Enzo. Viu, Enzo? Você tem que prender o povo, Enzo. É? O prendedor. Volta logo. Não vale matar a câmera, hein? Eu tô viva, viu, gente? Tô viva. Sério? Cíntia, tenta comer a lupa passa fazendo o favor, vê se você gosta. Eu não vou pedir isso pra ela, porque eu não consigo, então... Você também não gosta da lupa passa? Não. Você também não gosta da lupa passa, você não tenta comer. Eles fazem sentido junto. Eles fazem sentido junto. A uva passa? É, com aquele... Tão tudo de talento. Ó. Tenta comer pra você ter aí. Obrigado por nada. Eu morri. Morreu. Quem morreu? Vindo. Olha pra mim não, que eu morri já. Ele morre. Eu já sei quem é. Ah, não, não, não dá. Pior que você. Nossa. Robinho, por que você tá desanimado com essa morte sua? Ah, eu morri primeiro, não tô chorando. Robinho tá assim que eu vou matar todo mundo. A hora que morre? Tá morreu? Não. Não, não, é a outra que eu morri. Só os babãos morreram agora, por enquanto. Ah, você morre. Você não tava com a papai não. Você não tava com a papai não. Você é a bandida? Adivinha. É por isso que eu tô aqui. Você era a polícia, Nilda? Você era a polícia? Não! Pelo dia, desculpe aí que você era. Nossa! Eu falei, vamos deixar ela aqui. Se divertir. Olha o amigo ali. A mãe matou duas pessoas. Caralho! Toma, toma. Eu não quero brincar mais. Eu não sei o que. Ele olhou pra mim e falou, ah, meu Deus. Eu queria matar o negão, mas ela tava aqui do meu lado. Eu falei, só faltava essa... Eu não passei a polícia. Eu só não reempatizava. Você precisou pular ela? É, claro. Eu tava presa. Trancafiada e não tá... Presa e trancafiada. Vai nunca mais, Nilton? Você pegou a meia? Presão perpétua pra você. Tchau, tchau, tchau.